Nossa, eu já vi que eu faz de Natal! Eu prefiro caminhar pra um tanto de gente grupo de trabalho, com minha família com meus amigos contato de trabalho... Ei, você viu que eu te mandei um WhatsApp com o cartaz da campanha de Natal? Sim. E você já adorou? Não. Poxa, mas é tão fácil, você pode guardar grandes valores, pequenos valores, inclusive você pode mandar o Pix. Então nesse aplicativo, eu vou para a área Pix vou transferir e eu coloco o valor, por exemplo 1 kg de macarrão, mais ou menos 10 reais. E agora você digita a chave. Agora é só transferir e confirmar a sua transferência. E o QR Code, com o cartaz em mãos, você pode colocar a opção LER QR Code e aponta a sua câmera, que magicamente aparece pra você, como se você já tivesse a chave Pix. 10 reais, confirma a sua doação. Alô, tudo bem? Como é que eu posso fazer pra ter uma carteira? Aqui é a minha imagem. Você pode escolher as novas unidades, tá? Olha as suas unidades. Ah, já tem um vídeo nova luz. Ai, que bacana. Ai, vou tirar aqui. Isso, aleatório. Ai, número 9. Será que é número 9? Olha que legal, fica bem isso, olha. Bacana. Ai, como é que linda. E era de um kit de maquiagem. Ai, que bacana. Muito legal. Vou realizar o sonho, como é que tá? Tchau, tchau.